Escova 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 Sabedoria 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 No exterior No exterior No exterior No exterior Chuva 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 Truque 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 Incrível 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 Biblioteca 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 Assar 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 Tambor 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 Decidir 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 Escova Escova Sabedoria 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 No exterior No exterior Chuva Chuva Truque 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 Incrível 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 Biblioteca Biblioteca Assar 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 Tambor 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 Decidir 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 Cartão-Postal 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 Tremor de Terra Tremor de Terra Tremor de Terra Tremor de Terra Pesado 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 Torre 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 Futebol 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 Tradicional 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 Crescimento 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 Capitão 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 Uivo 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 Futuro 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 Cartão Postal Cartão Postal Tremor 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 Pesado Pesado Torre 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 Futebol Futebol Tradicional Tradicional Crescimento Crescimento Capitão Capitão Uivo Uivo Futuro Futuro Rota 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 Castanho 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 Tijolo 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 Exterior 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 Pintura 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 Capacete 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 Caridad 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 Geral Descobrir 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 Rota Rota Castanho Castanho Tijolo Tijolo Exterior Exterior Pintura Pintura Capacete Capacete Caridade Caridade Valioso Valioso Geral 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 Descobrir 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 Senhor 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 Período Período de férias Período de férias Período de férias Imenso 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 Difícil 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 Movimento 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 Perdoar 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 Asa 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 Músico 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 Sugerir 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 Fonte Fonte Senhor Senhor Período de férias Período de férias Imenso Imenso Difícil Difícil Movimento Movimento Perdoar 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 Azar Azar Músico Músico Sugerir 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 Ganhar 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 Compromisso 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 Convite 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 Retorna 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 Café 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 Biscoito 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Molhado 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 Faço 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 Todo 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 Ganhar Ganhar Compromisso 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 Convite 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 Retorna Retorna Café 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 Molhado Faço Faço Todo Todo Avião 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 Ovelha 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 Ávido 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 Tulfone 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 Atual 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 Experiência 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 Rocha 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 Pergar 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 Pargar Pargar Secum 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 Resultado 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 Avião Avião Ovelha Ovelha Ávido Telefone Telefone Atual Atual Experiência Experiência Rocha Rocha Pergar Pargar Século 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 Resultado Resultado Kust 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 Baixo Independência 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 Fertil 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 Pedaria 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 Cruz 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 Frango 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 Guia 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 Bonito 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 Picante 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 Custo 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 Baixo 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 Independência 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 Fertil 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 Fabaria 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 Cris Cruz Frango Frango Guia Guia Bonito Bonito Picante Picante Concurso 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 Sistema 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 Oriental 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 Discurso 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 Norte 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 Rosa 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 Tratar 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 Suponha 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 Concurso Concurso Sistema Sistema Oriental Oriental Discurso Norte Norte Rosa Rosa Tratar Tratar Nacional Nacional Suponha Suponha Estragar Estragar Coração 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 Sul 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 Plena 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 Personal Personalizadas 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 Sentido 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 Lento 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 Língua 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 Verdadeiramente 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 Coração Sul Sul Pena Pena Chão Chão Personalizadas Personalizadas Sentido Sentido Lento Lento Língua Língua Verdadeiramente 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 Gordura Gordura Nível 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 Caro Caro caro, 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 turnar-se, 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 braço, 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 ainda, 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 escritório, 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 % % % % Desolado 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 área 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 ciclo 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 Nível Nível Caro Caro Tornar-se Tornar-se Braço Braço Ainda Ainda Escritório Escritório Porcento Porcento Desolado Desolado Área Ciclo Ciclo Cortina 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 Pinista 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 Bastar 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 Título 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 Metade 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 Cíntuas 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 Simples Cíntu 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 Ventilador 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 Aumentados 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 Mundo 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 Cortina 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 Pinista Pinista Bastar 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 Título Título Metade Metade Simples 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 Aumentar. Mundo. Mundo. Dentro. 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 Suitário. 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 Lugar algum. Lugar algum. Lugar algum. Lugar algum. Sujo. 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 A medida. A medida. A medida. A medida. Jato. 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 A qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. Acento. 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 Grama. 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 Cerebro. 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 Dentro. Dentro. Solitário. Solitário. Lugar algum. Lugar algum. Sujo. Sujo. A medida. A medida. Jato. Jato. A qualquer momento. A qualquer momento. Acento. 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 Grama. Grama. Cérebro. Cérebro. Respirar. 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 Explicar. 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 Contagem. 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 Além de. Além de. Além de. Além de. Cérebro. 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 Orar. 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 Voar. 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 Condutor. 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 Respirar Respirar Explicar Explicar Estação Estação Contagem Contagem Além de Além de Se há Se há Estrangeiro Estrangeiro Orar Orar Voar Voar Condutor Condutor Afetar 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 Pia 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 Cansado 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 Com um ouro 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 Multidão 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 Adormecido 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 Escolher 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 Continuar 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 Trem 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 Poucos 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 Afetar Afetar Pia Pia Cansado Cansado Com um ouro Com um ouro Multidão Multidão Adormecido 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 Escolher 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 Continuar 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 Trem 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 Poucos 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 Cultura Vencimento 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 Instrutor 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 Teatro 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 Espelho 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 Cinza 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 Sobre 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 Vidro Vidro Cultura Cultura Vencimento 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 Instrutor și I A Instrutor Ilntador O Ilntador Yangème Inscreければ Sobre Sobre Vidro Vidro Membro Membro Cisne 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 Ambiente de Trabalho 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 Apertar 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 Estátua 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 Borda 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 Reciclar 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 Bateria 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 Rapidez 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 Completo Sincer 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 Ambiente Trabalho Ambiente De Trabalho Apertar 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 Reciclar Reciclar Bateria Bateria Rapidez Rapidez Completo Completo Sincer Sincer Quadrinho 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 De repente De repente De repente De repente Comunicação 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 Parece Pérez 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 Vieta 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 O O O O O Silêncio 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 Vale 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 Nuvem Nuvem Núvem Núven Nuvem Desaparecer 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 Quadrinho Quadrinho De repente De repente Comunicação Comunicação Parece Parece Vieta Vieta Ou Ou Silêncio Silêncio Val Nuvem Nuvem Desaparecer Desaparecer Visão 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 Clima 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 Espero 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 Subir 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 Costa 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 Máquina 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 Permitir 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 Fim 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 Rapidamente 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 Poder 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 Divisão Divisão Clima Clima Espero Espero Subir Subir Costa Costa Máquina Máquina Permitir Permitir Fim 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 Rapidamente 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 Poder Poder Pressione 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 De Madeira E saí-tu E saí-tu E saí-tu E saí-tu Piloto 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 Alma 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 Problema 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Fantasma 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 ferramenta chorar 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 pressione pressione de madeira de madeira efeito efeito piloto piloto alma problema 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 em direção a fantasma fantasma ferramenta ferramenta chorar 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 lixo 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 certainly certamente 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 Semente Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Voz 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 Guerra 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 Ciúmes 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 Liberdade 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 Lixo Lixo Alegre Alegre Certamente Certamente Canguru Canguru Semente 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Voz Voz Guerra 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 Ciúmes Ciúmes Liberdade Liberdade Acidente 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 Perfeito 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 Evita 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 Barco 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 Pipoca 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 Colegre Colegre de classe, colega de classe, colega de classe, honestidade, 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 dinheiro, 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 um regulho, 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 Deus, 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 acidente, Acidente Perfeito Evita Evita Barco Barco Pipoca Pipoca Colega de classe Colega de classe Honestidade Honestidade Dinheiro Dinheiro Regulho Regulho Deus Deus Estilo 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 Para ver-se Para ver-se Para ver-se Para ver-se Especial 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 Conquistar 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 Advogado 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 Poluir-se 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 Feio 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 Cuidado 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 Aguarde 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 Estilo Estilo Perder Perder Especial Especial Conquistar 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 Produzir 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 Advogado Advogado Poluir-se Poluir-se Feio Feio Cuidado Cuidado Aguarde Aguarde Cadeia 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 Carteira 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 Saltar 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 Média 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 Monstro 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 Dirigir 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 Coupa 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 Sempre 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 Conto 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 Cadeia Cadeia Carteira 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 Remo 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 Saltar Saltar Média 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 Culpa. Sempre. Sempre. Conto. Conto. Rápido. 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 Toque. 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 Juiz. 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 Tempestade. 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 Amado. 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 Bandeira. 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 Entrar em erupção. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Avenida. Avenida 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 Deficiente 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 Cinzento 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 Rápido Rápido Toque Juiz Juiz Tempestade Tempestade Amado Amado Bandeira Bandeira Entrar em erupção Entrar em erupção Avenida 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 Deficiente 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 Cinzento 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 Poder Operação 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Causa 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 Dificilmente 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 Desajo 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 Dzejo Lixo 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 Faktu 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 Nem 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 Antigo 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 Brilhante 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 Operação Operação Em vez de Em vez de Causa Dificilmente Dificilmente Desejo Desejo Lixo 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 Facto Facto Nem Nem Antigo Antigo Briante Briante Fada 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 Empurrar 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 Maravilha 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 diamante 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 falhou 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 assim sendo assim sendo assim sendo assim sendo labra-o 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 presente 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 conduzir 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 mente 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 fada fada empurrar 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 maravilha 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 diamante diamante falhou 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 assim sendo assim sendo assim sendo labra-o 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 Jason ops wel talvez que 문 conduzir mente mente prata 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 roubar 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 opinião 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 Petinho Petinho Corredor 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 Queimar 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 Imperador 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 Rezo 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 Através da Através da Através da Através da Reunião 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 Prata 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 Roubar Roubar Opinião Opinião Patinho 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 Corredor 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 Queimar 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 Imperador 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 Rezo 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 Através da Através da Reunião 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 Agradável 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 Salve-me Salve. 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 Realizar. 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 Cumprimentar. 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 Pacífico. 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 Pacífico Inteligente 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 Aeroporto 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 Envergonhado 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Em vez Em vez Em vez Em vez Agradável Agradável Salve Realizar 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 Cumprimentar Cumprimentar Pacífico 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 Inteligente 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 Aeroporto 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 Envergonhado 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 Desde há Desde a Em vez Em vez Coro 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 Pol 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 Calma 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 Desastre 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 Machucar 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 Colhaita 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 Pato 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 Nervoso 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 Já 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 Paciente 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 Couro Couro Polo Pólo Calma Calma Desastre Desastre Machucar Machucar Colheita Colheita Pato Pato Nervoso Nervoso Já Já Paciente Paciente Objeto 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 Destruir-se 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 Cavalheiro 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 Ficção 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 Loanheiro 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 Importam 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 Tráfego 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 Local Na Rede Internet Local Na Rede Internet Local Na Rede Internet Inundar 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 Lida 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 Objeto Objeto Destruir-se Destruir-se Cavalheiro Ficção Ficção Banheiro Banheiro Importam Tráfego Local na rede internet Local na rede internet Inundar Inundar Lida Lida Provista 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 Pared 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 Batida 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 A floresta 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 Pote. Pote. Energia. 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 Clássico. 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 Portátil. 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 Tecnologia. 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 Honesto. 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 Provista. Provista. Parede. Batida. 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 Floresta. Floresta. Pote. Pote. Energia. Energia. Clássico. Clássico. Portátil. Portátil. Tecnologia. Tecnologia. Honesto. Honesto. Preencher. 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 Início. 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 Vento. 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 Abaixo. 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 Sino 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 Tipo 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 Experimentar 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 Serias 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 Fresco 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 Tesouro 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 Preencher Preencher Início Início Vento Vento Abaixo Abaixo Sino Sino Tipo Tipo Experimentar Experimentar Serias Serias Fresco 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 Tesouro Tesouro Chateado 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 Entre 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 Cimeira 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 Cobertura 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 Construtores 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 Frase 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 Treinador 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 Entre Cimeira Cimeira Cobertura Cobertura Construtor Construtor Frase Frase Aconselhar Aconselhar Treinador Treinador Apreciar Perceber Perceber Excelente 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 Temperatura 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 Cavalo 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 Diferença 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 Entirrar 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 Entirre 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 Partem Golpe 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 Esforço 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 Enquanto 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 Excelente Excelente Temperatura Temperatura Cavalo Cavalo Diferença Diferença Enterrar Enterrar Atraso Atraso Partem 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 Golpe Golpe Esforço Esforço Enquanto 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 Apesar 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 Taxa Taxa, taxa, taxa. Amigo por correspondência. Amigo por correspondência. Amigo por correspondência. Superado 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 Impressionante 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 Pavimentar 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 Proteger 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 Enganação 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 Prefeito Largo 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 Apesar Apesar Taxa Taxa Amigo por correspondência Amigo por correspondência Separado Separado Impressionante Impressionante Pavimentar Proteger 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 Enganação Enganação Perfeito 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 Largo Largo Longe 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 Chocar 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 Pirâmide 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 Mistério 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 Direção 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 Lemora Lemora Demora Demora Segue 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 Limite Dimite Dimite Sensato 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 Trimestre 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 Longe Longe Chocar Chocar Pirâmide Pirâmide Mistério Mistério Direção Direção Demora Demora Segue Segue Limite Limite Sensato 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 Trimestre Trimestre O possível O possível O possível O possível O possível Amizade 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 Mentira 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 Túmulo 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 Charlatão 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 Mer 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 Prisão 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 Lápis 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 Ocidental 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 Calendário 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 Impossível Impossível Amizade Amizade Mentira Mentira Tumelo Tumelo Charlatão 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 Mar Mar Prisão Prisão Lápis 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 Ocidental Ocidental Clim 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 Portão 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 Haja 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 Científico 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 Relatório 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Emprestar 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 Propósito 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 Tribunal 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 Exceto 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 Curso 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 Portão 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 Haja Haja Científico Científico Relatório Relatório Ao longo Ao longo Emprestar Emprestar Propósito Propósito Tribunal Tribunal Exceto Exceto Curso Curso Sorte 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 Distância 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 Recusar 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 linha troca troca organização 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 milha 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 verifica 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 sorte sorte distância distância recusar recusar abaixar abaixar chantar chantar linha 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 troca 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 organização organização milha 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 verifica 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 terra 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 acreditam 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 greve 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 fundição 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 milhão 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 formato 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 proprietário 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 Moeda 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 Humano 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 Mordida 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 Terra Terra Acreditam? Mordida Acreditam Greve Greve Fundição Fundição Milhão Milhão Formato Formato Proprietário Proprietário Moeda 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 Humano Humano Mordida Mordida Moeda 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 Moeda